Música Essa parte aqui é toda a parte da zona norte Logo a estreia é mais esquerda A zona oeste Pra cá é a zona oeste ainda Essa avenida grande Não dá pra enxergar Não dá pra você enxergar Agora dá Pra cá Essa avenida grande é a Avenida São João Uma avenida bastante antiga em São Paulo Aqui do lado é o Banco do Brasil Esse prédio Peraí que eu tô na avenida ainda Meu Senhor Jesus Vai lá, continua Onde você tá? Eu tô nesse prédio doido aqui É o Banco do Brasil Banco do Brasil Exatamente Esses prédios coloridinhos aqui embaixo É a 25 de Março Onde a gente compra nossas tralhas Ah, onde compra as coisas baratinhas? É, isso mesmo Esse lugar que parece uma igreja aqui É o Teatro Municipal É o Mercado Municipal Ali, ó Exatamente Mercado Municipal Mercado Municipal Onde vende Batata frita Deixa eu filmar aqui embaixo Pra minha mãe ver o dia que eu tô Só me vai te matar Ela não sobe nem dois degraus Ali é o Terminal Parque Dom Pedro Aonde? Aqui, ó Onde tá a Maranhinha Terminal Isso E pra lá é a Zona Leste Extrema Zona Leste, tá? Que monte de prédio lá? Isso Zona Leste Na verdade só tem prédio aqui É Pra onde tá a Praia? Hã? Pra onde tá a Praia? Não tem praia aqui, cabeça É uma hora daqui Aquele prédio ali Ele tá desativado Antigamente se chamava Praia do Treme Treme É um prédio muito antigo É um prédio muito antigo É um prédio na... Praia do Treme mesmo? Hã, tem mais de 16 anos Esse prédio Era um bando de favelado Dá pra gente ir pra lá agora? Tá Para de ficar Igreja É a Igreja da Sé Da Praça da Sé Aqui em São Paulo Tá, aquela ali? Sim Pera aí, deixa eu filmar Ah, pronto Igreja da Sé Tá? Em frente a ela tem o marco do centro de São Paulo Uma estrela A gente vai lá visitar daqui a pouco Não se empolga E essa parte atrás dela Onde tem umas antenas logo acima É a Avenida Paulista E atrás desses... Desses pontos Desses... Desses antenas, né? Na verdade É a Zona Sul Ah, meu pai vê isso daqui Ele vai ficar daí É a Zona Sul de São Paulo Seja bem-vindos todos A São Paulo Olha, olha Aqui, olha Ele cobre Ele põe a via Ele cobre Pra cá É o ponto final do ano As coisas pra ali Pra cá É a parte Ali, olha Onde está aquele ponto azul Esse prédio era o antigo Banisquinha Hoje está o prefeito de São Paulo Ele mora ali? Ele trabalha Ah, tá Ele mora em outro lugar Ali é a prefeitura, então? Exatamente É a prefeitura de São Paulo Aqui, onde ele fica Só que a gente não pode visitar hoje Porque ele está em Reforma É Total E esse prédio aqui? É um prédio comercial Do Unibanco Esse prédio aí Do Banco Unibanco Deixa eu filmar aquelas torres lá Avenida Paulista Aqui embaixo Logo do lado do prédio Ali, olha Tem uma praça Que é a praça É Ai, esqueci A gente falou Tudo bem A gente perdoa Eu faço todo o dia Vendo essa porcaria Dessa praça Esqueço É uma praça É uma praça bem grande E ali é um helicóptero Estou filmando ele Adorado Passando a Record, viu, gente? Ah, tá As favelas O prédio ali, ó Olha eles Do lado da igreja Aquele prédio ali Ornamental, sabe? Antigo Em frente É o Palácio da Justiça Ah, tá Aqui do lado é a central Bombeiros de São Paulo Uma cachoeira ali Bonita Tem, mas só tem água suja E os mendigos vão tomar banho lá, tá? Ainda bem Ainda bem que os surdos não estão Não vão ver isso Ok Ainda bem que os surdos não estão Não vão ver isso Tudo bem Eu te mostrei Que você falou Que eu tava pintando É o prédio da Martinelli Aqui, ó Aqui, ó É um dos prédios mais antigos Dos pontos principais Tem vários bares E centros comerciais aqui dentro É uma cidade aqui dentro E a gente ia passar A gente pegava pra serviço A gente pegava pra serviço Aí a gente ia 60% do que agora Não Pode entrar no serviço A gente volta na nossa casa A gente volta na mesa Meu negócio é Meu negócio é O que você tá Pra mim não tivesse Vestilessas A gente é Pessoal, isso aí vai Vá Minha beleza Assim, já Assim, não? Tá alto Agora acabou nosso tempo A gente tem que descer Porque a mulher já tá falando Pra gente descer Toda tchau Mostrei de São Bento Primeira faculdade de filosofia De São Paulo Aqui, onde vieram também Os jesuítas Retorno aí Tem que descer Tá gravando? Tá Tá escrito récord? Não, gravar Tá escrito o que? Gravar É Só descer, pessoal É, tem que apertar ele Aperta o Pronto Vamos descer Eu coloquei Obrigada Você já se juntou O canal Vamos descer agora Não, vamos pegar o canal Vamos descer Não, vamos ver Deixa eu ver Mas aí eu perco o ponto Tá Obrigada Obrigada Tchau 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 E se você está esperando o filme Sim, eu sou homem Você está filmando? Vem cá, a gente foi lá em cima Filma, vai, vai filmando A gente foi lá em cima Olha a moça e a minha cara A gente foi lá em cima, entendeu? Olha só, hein? Era mais fácil a gente cair de lá pra vir com esse elevador que não morou pra caramba.